Em 2014, o Brasil saiu do mapa mundial da fome elaborado pela ONU, mas passou a se preocupar com um outro desafio, o combate à obesidade e ao sobrepeso. Para enfrentar esse problema, o governo federal lançou esta semana a campanha Brasil Saudável e Sustentável. Uma rápida olhada pelas ruas para comprovar. A população brasileira está ganhando peso de um jeito nada positivo. Para tentar reverter essa situação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou a campanha Brasil Saudável e Sustentável. O Brasil saiu do mapa da fome, mas está entrando rapidamente no mapa do sobrepeso e da obesidade. Essa campanha é para juntar o conjunto dos nossos atores, bares, restaurantes, a indústria, a sociedade civil, chefes de cozinha, as escolas, as nossas merendeiras. Tem um site que está sendo lançado hoje com o Brasil Saudável e Sustentável com dicas de alimentação saudável, do que fazer para se alimentar melhor, porque se alimentar melhor é ter mais saúde. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério, atualmente um terço das crianças brasileiras está com sobrepeso. Quando se trata da população adulta, esse índice chega a quase 57%. Os números são preocupantes porque a obesidade é fator de risco para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão e alguns tipos de câncer. Os Jogos Olímpicos do Rio servirão como plataforma para a divulgação da campanha. Nós queremos poder aproveitar esse momento, que é um momento de saúde, que é um momento dos Jogos Olímpicos, um momento de confraternização entre os vários países do mundo em torno de uma agenda saudável, que é fazer exercício, que é praticar exercício, somar a isso também a ideia de se alimentar com qualidade, se alimentar bem e com isso todo mundo ter mais saúde, principalmente as crianças. Essa campanha vem sinergizar forças para que a gente possa estar fortalecendo a relação de consumo de produtos orgânicos, mas acima de tudo também aproximando os pequenos produtores, trazendo uma relação de um consumo mais justo, mais sustentável. O acesso aos alimentos e a falta de informação estão entre os principais problemas para quem quer mudar seus hábitos. Acredito que a alimentação saudável não está presente na vida de muitas pessoas por falta de informação. Então essa campanha é uma ferramenta de informação e educação para essas pessoas. E acho que vai ajudar muito a população brasileira a repensar os seus hábitos alimentares. Criatividade na utilização dos alimentos pode ajudar nesse processo. Quanto mais a gente puder consumir fruta, legumes e verduras, a gente com certeza vai estar consumindo uma quantidade de nutrientes importantes para a nossa saúde. Então assim, vá pelo simples. Então usar tempero natural, alho, cebola, salsinha, o mínimo de sal possível e sempre o mais simples vai ser uma melhor saída. E assim, vá pelo simples.